Fala pessoal aí da página do Pimentinha, hoje nós estamos aqui num vídeo um pouco diferente, né? Eu vou estar apresentando o vídeo. Estamos aqui, trouxemos o Pimentinha Velho pra fazer uns vídeos na clínica do Eduardo. Vamos estar aqui hoje só cuidando do Pimentinha, Pimentinha com participação especial aqui na clínica, vai estar sendo historiezinhos. E eu vim aqui contar um pouco da história da Valentina, né gente? A Valentina é uma cachorrinha que ela é paraplégica, ela está em estado de recuperação faz 3 vezes por semana. Nossa Valentinazinha aqui, e o Pimentinha veio fazer amizade com a Valentina, né Pimentinha? Conhecer. A Valentina, ela teve filhotinhos, ela está em uma situação que ela não consegue andar, né? E o pessoal aqui da clínica está cuidando dela, está recebendo muito amor, muito carinho, e a gente está aqui sempre ao ladinho dela. Então pessoal, o Pimentinha veio, o que nós trouxemos para a Vale e o Pimentinha? O que nós trouxemos para a Vale e o Pimentinha? O trouxemos um presentinho para a Valentina. Cadê o presentinho da Valentina? Está aqui do lado já, a gente sai autoloqueando. Eu não estou acostumado a fazer vídeo. Teria que ser o pai fazendo mesmo, porque eu sou meio perdido. Quer me ajudar a botar a roupinha na Valentina, o Pimentinha que está? Vamos ver como é que vai ficar a roupinha na Valentina, Pimentinha. Vamos ver? Aqui na clínica nós não podemos fazer aquele barulho que nem fizemos em casa, né? Uma lá em casa nós pega, puxa presente, pula de um lado para o outro e... Você vai ter que ser mais calmo, né? A Valentina, ela foi encontrada por uma ONG e a ONG trouxe aqui que o doutor Eduardo está cuidando, né? Então, todo dia, três vezes por semana, vem aqui, o pessoal faz uma fisioterapia, ela está em estado de recuperação. Quando ela chegou, gente, quase, ela pesava um quilo. Agora ela está pesando quase cinco, né, Guilherme? Isso, isso. Quatro quilos e pouquinho. Ela era carne ou osso, a Valentina, tadinha, e teve que cuidar dos filhotinhos dela. A Valentina é uma história de esperança. E quem quiser estar vindo aqui trazer alguma coisinha para ela, um presentinho que deixa ela bem animadinha, né, Valen? Pode estar vindo aqui na clínica do Eduardo, vão ser muito bem recebidos, pessoal, para quem ainda faz o Pimentinha. E está conhecendo aqui a Valentina, né? Uma cachorrinha que tem uma baita de uma história de esperança e de esperança, que agora está recebendo aqui muito amor e carinho. Pega o Pimentinha aqui, pega a Valentina. A roupinha é dos Simpsons, né, Valen? A Valen aqui, eu vou mostrar para vocês, pessoal. Antes ela já não tinha a força nas perninhas para ficar de pé. Agora ela já está quase ficando, está quase estabilizando, ó. Depois ela vai girar os movimentos, né, Guilherme? Ela tem que ir sempre incentivando ela, de vez em quando a gente vem aqui e segura ela nessa posiçãozinha. E ela já está quase firmando a patinha, viu, pessoal? Você vem aqui, ó, e a gente segura um pouquinho, ó. Ó. Vamos mostrar como é que ela ficou bonitinha com a roupinha. Gente, serviu bem bonitinho, olha. Ai, que linda. Vamos ver como é que fica de touquinha. Ah, ficou um charme. Meu Deus. Que linda. Que linda, Valen. Que linda, Valen. 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 Obrigado.